Ele chegou esse dia, eu tava aqui, ele tava aí do lado, ela tava chorando, ele veio que veio doido, o que foi que aconteceu, mãe, ela caiu, velho, eu falei, não caiu não, meu filho, ela tá chorando sozinha, vai lá, cê da porta, vai, ela quebra, 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 É uma cobrinha, é uma cobrinha, amor. Para de rodar a rebeldela. Olha, Thiago, solta ele. Ó, cuidado a boca dela. Ela é pequenininha, você viu a mão dela? Ela chegou sozinha. Não, você não sabe nada.